Bom gente, última gravação na loja velha, no próximo programa já vai ser na loja nova Hoje a gente vai mostrar umas blusinhas super legais, lançamento, com preços ótimos Pra vocês terem várias, pra deixar esse verão bem colorido Olha que graça, são umas blusinhas super, é gostoso demais E com preço, vou até dar o preço, essa aqui é R$198 Olha que graça essa blusa, olha só essas cores aqui Vocês viram que linda, e todas nós temos calças combinando, calças coloridas Pink, azul, enfim, laranja, as calças todas combinando com as blusas Pra vocês ficarem com aquela vibe bem verão Olha que linda essa estampa aqui, bem retrô, que bonita Essa camisetinha tem nessa cor e tem numa outra também Olha essa aqui que graça, vocês viram que são coloridas, mas não são aquele colorido que grita muito São discretas, eu acho bem bacana que a gente não fica assim com a roupa tão datada Não aparece tanto assim que vocês podem repetir Olha essa aqui verdinha, que também é um amor É o mesmo dessa aqui, não sei se vocês perceberam De uma outra que eu mostrei E as manguinhas, algumas tem a manguinha em tule Essa por exemplo tem manguinha em tule Olha que graça E não esqueçam gente, as calças são maravilhosas pra combinar com essas blusas Olha só, que amor Essas outras, olha aqui esses tons de azul Olha que lindo, azul com verde Esse aqui é uma azul manguinha, quase um grafite Olha atrás, que graça Essa é uma manguinha japonesa Esse tom de azul aqui é maravilhoso Turquesa vem muito nesse verão Olha que lindo O tecote quadrado também é outra tendência E fica uma graça, deixa bem bonito o colo Outras bem legais, gente Olha essa aqui também com a manguinha de tule As costas lisas Olha que cores Isso aqui com uma calça nesse tom de azul aqui fica lindo E com uma calça laranja também Essa blusa aqui é uma graça O corpo é tecido E a manga é um pouquinho mais comprida em tule Olha que amor isso E vocês tem que ver o toque do pano Vocês tem que vir até a loja pra pegar a roupa Porque não adianta só olhar pela TV Porque o que importa mesmo é o toque do tecido Que dá uma vontade de vestir Que vocês não tem noção Olha que chique essa blusa A manguinha tule Tecote quadrado nas costas e na frente E aqui uma malha Isso aqui fica uma graça Imagina essa aqui com a pantalona beige ou preta E essa aqui Nesses tons aqui Olha que maravilha O laranja e o pink vai vir muito nessa estação E olha que coisa bonita Vocês viram como tá? Tem cor, mas tá discreto Bom gente Hoje como é o último programa na loja Antiga, velha No próximo a gente vai estar na loja nova A gente quer agradecer a todo mundo aqui da galeria Agradecer as amizades que a gente fez As clientes que a gente conquistou Esperar todas elas E tem uma em especial aqui Uma que é nossa em especial Que nós vamos agradecer No nome dela A todas as outras Que é a dona Inês Trevisan Que é a nossa amiga Foi cliente Virou amiga E hoje é a nossa mãezona Vem cá Ali Vamos dar um beijo pra Inês Inês Nós não vamos te abandonar E tu também não vai nos abandonar Já dá vontade de chorar A gente te ama muito E agradece Pelo Inês Através da Inês A todas vocês Ao pessoal da galeria Ao pessoal do salão aqui daia Que sempre nos apoiaram Enfim gente Muito obrigada E foi ótimo ter estado aqui Na próxima loja vai ser maravilhoso também Bom gente Já estamos no endereço novo Que é a Avenida Cristóvão Golombo 3191 Em frente ao Swan Tower Não tem como errar Três vagas Três vagas A gente tá muito chique agora Esperando vocês Já vamos estar lá na próxima semana A partir desse domingo Que vocês estão assistindo Vão nos visitar durante a semana Passou o feriado Vai lá Vão nos visitar Vão nos visitar